Já não há condenação Para aqueles que estão Redimidos pelo sangue de Jesus Ressurgiu da sepultura Para que toda criatura Recebesse sua vida e salvação Cordeiro Santo Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Cordeiro de Deus O que foi glorificado Lá na glória exaltado Recebido entre os anjos Lá no céu Ele foi glorificado Tendo a obra consumado Dando aos cativos A libertação Cordeiro Santo Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Cordeiro de Deus E hoje Ele está sentado A direita de Deus Pai Anciãos estão prostrados Cordeiro de Deus 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 Hoje Ele está sentado À direita de Deus Pai Anciãos estão prostrados Ao Seu pé Toda glória Toda honra Toda força E poder Toda glória Ao Cordeiro De Deus Cordeiro 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 de Deus Cordeiro Santo Cordeiro de Deus Cordeiro Santo Cordeiro de Deus 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 Cordeiro de Deus